Fala galerinha, vamos virar? Cinco minutinhos, olha. Olha que maravilha. Ó, seladinho. Deu aquela defumada. Coisa linda, né? Olha. Gordurinha caindo no coletor. Já vamos pegar o pincel para devolver um pouco da gordura para a carne. Coisa linda, né? Depois, para finalizar, vamos deixar a posta em pé assim, né? Com a gordura para baixo. Para a gordura pegar uma cocção legal. Vamos ficar aquela gordura rançosa, né? Que é aquele segredinho nosso. Top! Já, já, hein?